Secretário, em 2014, como é que ficou o balanço da SLTI em relação às compras públicas? Quer dizer, fechamos recentemente esse balanço, que nós chegamos aos seguintes números, 62 bilhões de reais o total das compras governamentais, realizadas por meio de 170 mil processos de licitação e contratação, e desses, 6,03 bilhões referentes a compras de bens e serviços de tecnologia de informação e comunicação. Então, a gente percebe que quase 10% daquilo que o Estado brasileiro compra está nesse setor de TICs, o que mostra uma tendência que é mundial, não só no setor público, mas também no setor privado, de que a tecnologia da informação e comunicação, ela é um insumo cada vez mais essencial para todos os processos de negócio, processos de trabalho de qualquer entidade. Então, o volume que se gasta nesse setor já é muito expressivo, o que reforça a necessidade da gente avançar em algumas políticas já conduzidas aqui pela SLTI e pelo Ministério do Planejamento. Por exemplo, contratações compartilhadas, que a gente estava falando, em que a gente tem um potencial de economia, não só pelo preço final que a gente paga para cada item ser menor em função do volume agregado, mas também de economia processual, que a gente deixa de realizar vários processos de contratação e o faz numa só. E também a necessidade da gente qualificar cada vez mais os profissionais que trabalham com TI. Então, precisamos aumentar o quantitativo e precisamos dar mais capacitação, dar mais qualificação, porque esses profissionais já desempenham e desempenharão cada vez mais um papel estratégico no Estado brasileiro. Nessa questão que eu ia entrar com o senhor, quer dizer, a medida que vai ficando mais clara a participação da TI e Telecom no processo de compras governamentais, aumenta também o grau de exigência e de governança. Sem dúvida. Como é que está essa discussão interna entre esse LTI e os demais ministérios? Nós já temos uma sinalização muito positiva do ministro Nelson Barbosa, que é um ministro muito sensível ao tema, já discutimos com ele essa necessidade de reforçar quantitativo e qualitativamente o quadro de TI. Para te dar um dado, fizemos um levantamento, hoje o percentual dos profissionais de TI no total do funcionalismo federal é 0,97%. Ao passo que, quando a gente está falando aqui de compras, nós estamos falando que quase 10% das compras são compras de TICs. Então, é claro que tem outras variáveis aí envolvidas, mas salta os olhos. Qual seria o número ideal? Nós precisamos aumentar, com certeza. Fizemos um levantamento com os órgãos, perguntando no âmbito do CISP qual é a necessidade deles e o TCU também fez o levantamento de forma independente. E interessante que ambos chegaram à mesma proporção. Seria mais ou menos dobrar o número atual de profissionais de TI no governo federal.